Ok, 16 de 12 de 2022, exatamente 16 horas e 54 minutos e alguns segundos, pois eu não sei ao certo quantos segundos são, pois o meu notebook ele não mostra os segundos, mas assim que passar de 54 minutos para 55, eu aviso aqui, tá? Pois bem, o intuito deste podcast é colocar um ódio de dentro de mim pra fora, como que eu posso explicar a situação que ocorreu aqui agora, cara? Eu estou gravando e editando vídeos, ok, né? Até aí, tudo bem, mas aí eu acabei de cair num vídeo sem uma recomendação de vídeo quando eu estava procurando vídeos de memes para colocar nas edições, o vídeo em questão dizia ó, a hora passou, hein? Agora é exatamente 4h55, voltando pro que eu estava dizendo agora, o vídeo dizia o seguinte, era uma indagação, tá? Assistir conteúdo em 1.5 vezes a velocidade ou 2 vezes a velocidade atrapalha a memorização? Eu não precisei ver o conteúdo do vídeo, tá? Porque eu tenho uma opinião formada e foda-se, se eu não tivesse opinião formada e foda-se, se eu não tivesse opinião formada, eu formava um aqui agora. Muito bem, cara, se você vê vídeos em 2x, em 1x e meio, cara, ou na velocidade que for, foda-se, se você tá vendo esse podcast agora, numa velocidade avançada, cara, eu tenho algumas coisas que eu posso constatar de você agora, exatamente nesse momento. Uma delas é, você é ansioso para um caralho, outra coisa, você se acha multitarefa, coisa que o ser humano não é, o ser humano não é multitarefa, nós temos competência para realizar algumas atividades simultâneas, mas nós não conseguimos fazer isso bem, cara, nossa atenção fica dividida, a gente não faz nada bem se a gente tá fazendo coisas simultâneas. Mas ok, o grande perigo que vai se achar nisso aí é a ansiedade, cara. Por que, meu amigo, que você tá com essa ânsia por informação, cara? Antigamente as pessoas se comunicavam com cartas, uma carta demorava dois meses, dois anos anos até, sei lá, até mais, pra chegar. Aí vamos supor, tu manda uma carta, a carta chega lá no teu amigo daqui um ano. Aí teu amigo vai ler aquela carta, vai ficar um dia inteiro lendo, esmiuçando aquela carta, tá ligado? Sentindo cada palavra, racionalizando. E aí, meu amigo? Para ele escrever, ele demorava dias, ele revia cada linha, ele via o sentido de cada ponto, de cada vírgula, tá ligado? E só então ele preparava a cartinha dele e mandava de volta para que a mesma viagem, o mesmo tempo de, sei lá, um ano ou dois, essa carta chegasse na primeira pessoa que enviou a carta e só então ele obtivesse a resposta. As pessoas mandavam as cartas e iam viver a vida delas, tá ligado? Pô, sei lá, iam limpar a casa, trabalhar, dar comida para a galinha, dar comida para o porco, capar um jumento. Iam viver, cara, iam viver. E qual que é o reflexo dessa ansiedade que tá rolando por aqui hoje, mano? Várias pessoas, várias pessoas me mandam mensagem e aí elas não aguentam esperar uma hora, duas horas para obter a resposta, cara. Que ponto que a gente tá chegando, as pessoas querem, sei lá, uma resposta imediata às ações delas. A pessoa quer começar a trabalhar hoje, já pensando nas férias, quer postar um vídeo na internet, querendo que viralize, que fique famosa, que ganhe dinheiro. Quer jogar na loteria, acertar logo de cara. Porra, tá todo mundo procurando um caminho mais fácil. Aí se eu não respondo a mensagem da pessoa, o que ela faz? Um minuto depois, manda outro. Já manda, oi fulano, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí passou um minuto, manda já uma interrogaçãozinha. Porra, se eu deixo passar cinco minutos, já tem lá uma caralhada de interrogação. Caralho. Aí se eu vejo isso, sabe o que me dá vontade de fazer? Nada dá vontade de deixar a pessoa se virar com a ansiedade dela, com a situação que ela criou na mente dela, de que ela precisa de uma resposta e de que eu sou obrigado a responder. Cara, ninguém é obrigado a responder ninguém, cara. De onde que as pessoas tiram isso da cabeça delas que tu tem que estar vivendo pra responder elas na hora que elas querem? Aí imagina se ver você online e puta que pariu. Aí a confusão tá feita, né, velho? Caralho. As pessoas não aguentam esperar, sei lá, um minuto no sinal vermelho, cara. Um minuto no sinal vermelho. Mete o pé no carro, causa um acidente. Foda-se, morreu. Tá numa rodovia, vai fazer uma ultrapassagem perigosa, porque não aguenta ficar ficar 80 por hora, quer fazer uma ultrapassagem pra andar, sei lá, a 100. Nossa, mas você economizou tanto tempo de vida nisso aí, hein, cara? Você tava andando a 80 e você vai andar a 100. Vamos supor que você ande uma hora. Olha, você adiantou aí 20 quilômetros. Nossa, que grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Por que que tá essa loucura toda, cara? Uma loucura. Mano, as pessoas não conseguem mais viver, cara. Aí, chega o verão, chega carnaval, a pessoa que passou o ano inteiro se fudendo, comendo pizza, tomando cerveja, enchendo o cu de gordura, chega no YouTube e pesquisa. como ficar sarado em 3 meses. Ou pior, chega dezembro, aí a pessoa pesquisa como ficar com o shape em dia para o Natal. Nossa, mas isso vai dar certo, cara. Lógico que não vai dar certo. Porque você não tá tendo a competência de viver de acordo com aquilo que você quer alcançar. A vida que você tem que levar para você ter um shape legal é comer menos calorias do que você gasta e quando você chegar no seu shape que você quer, no caso, se você quiser emagrecer, aí você mantém sei lá, um equilíbrio de gasto calórico. Mas não. Tu quer afundar o pé na jaca o ano inteiro e aí nos 45 do segundo tempo tu quer virar o jogo. Caralho, não é assim, mano. Tá faltando tá faltando mais paciência, tá faltando mais viver a vida, cara. Outra coisa. Quando você tá vendo um vídeo ou alguma coisa do tipo, cara, aquilo ali é como se fosse a tua vida. Eu vou tentar fazer uma comparação que você entenda. vamos supor que você esteja vivendo um momento. Aí você vai avançar ele, você vai colocar ele na velocidade 2x. Quer dizer que você vai viver a metade do tempo, cara. Quer dizer que você tá jogando sua vida fora. você está deixando de viver um momento para que ele passe rápido. Você tá passando uma mensagem pro seu corpo, pro seu cérebro que você quer morrer. Porque você tá querendo adiantar as coisas. E quando você adianta as coisas, você sabe muito bem que o ser humano tem um tempo de vida limitado. Quando você quer adiantar as coisas, quer dizer que você quer adiantar a sua morte. E é por isso que você fica ansioso, cara. É o seu corpo dizendo pra você, ó, você tá fazendo uma coisa que tá adiantando a sua morte. Você tá transmitindo pra mim a mensagem que quer morrer. E aí o seu corpo fica ansioso. Por quê, cara? Por quê? Pra te avisar. Meu, que loucura. Eu sei que eu tô falando aqui sozinho, eu tô falando pra mim, cara. Quando eu tô falando nesse canal, quando eu tô falando aqui fazendo vídeo, cara, eu tô falando mais pra mim do que pra qualquer outro. Porque na verdade o que me importa sou eu mesmo. Se outra pessoa ouvir aqui o conselho que eu tô dando pra mim mesmo, ok? Lindo, maravilhoso. Se não, o conselho já tá dado pra mim mesmo. é isso, valeu e 11 minutos e 35 segundos para dizer essas besteiras que eu tinha pra dizer. só que se eu não tivesse feito dessa forma, eu acho que eu nunca faria um vídeo assim, um vídeo bem feito e elaborado. Talvez um dia, mas hoje não. Hoje o meu melhor é fazer um podcast. Exc tiv 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 Amém.